Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma transmissão ao vivo aqui da TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos na FENATRAN 2022, depois de tanta espera, depois de uma pandemia, novamente os eventos presenciais, e nós estamos acompanhando de pertinho tudo que a Scania trouxe de novidades para o mercado brasileiro de caminhões em 2023. E a gente está aqui com o Silvio Munhoz, que é o diretor, o responsável pelas operações comerciais da Scania aqui no Brasil, e ele vai falar um pouquinho sobre todas essas novidades para começar com a Plataforma Super. Silvio, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. A nossa missão aqui na FENATRAN é justamente apresentar as novidades para o mercado brasileiro de transporte, novidades que contribuem para a sustentabilidade do negócio dos nossos clientes, que são os transportadores. Não só a sustentabilidade, que todo mundo conhece, fala ambiental, obviamente que muito importante, mas a sustentabilidade econômica também. Nós não temos como contribuir para o segmento de transporte do Brasil se não for para ajudá-los a melhorar a situação, a poder suportar a pressão de redução de custos constante que existe no setor. Então, as nossas novidades e a principal delas é a Gama Super, onde nós apresentamos um trem de força todo novo. Motor novo, caixas de câmbio nova, eixos traseiros novos. É bom se alientar, não são melhorias do produto anterior, é projeto do zero, feito com o objetivo de entregar melhorias efetivas. Por exemplo, os motores, com uma taxa de compressão altíssima para garantir uma combustão eficiente, reduzindo o consumo de combustível e reduzindo as emissões de CO2. Um freio, que não é o freio motor, mas um freio incorporado no cabeçote, nas válvulas do caminhão, que dá uma potência de frenagem, combinando a freio motor, que praticamente torna desnecessário o uso do freio de serviço e até do retarde nas aplicações normais de transporte no Brasil. Obviamente que aplicações mais severas, topografias íngremes, vão requerer também o retarde, porque aí nós temos uma potência de frenagem monstruosa. O motor também tem melhorias de lubrificação, por exemplo. Com o novo sistema de lubrificação que foi projetado e com o novo lubrificante, nós estendemos muito o período de troca de óleo do motor, mesmo a manutenção dos filtros. Isso dá mais disponibilidade para a frota, maior faturamento, menos tempo de oficina. Também é uma contribuição muito grande que a gente faz. Aí nós vamos para as caixas de câmbio projetadas do zero. A caixa de câmbio tem menos engrenagens do que as anteriores, um projeto bastante inovador. Um sistema de lubrificação novo, que garante um menor arraste, menor perda com atritos, mais economia de combustível. E este trazer os reforçados adequados para a operação, e aqui eu destaco, sem dúvida, o eixo traseiro novo para a aplicação do 6x4 rodoviário. É um eixo muito reforçado, como exige a aplicação nove eixos no Brasil. O sistema também de cruzeta reta, que difere da anterior nossa querangulada, uma cruzeta que exige muito pouca lubrificação, menos paradas, mais disponibilidade. Então, o conjunto inteiro foi desenhado e está sendo produzido para entregar 8% de redução de consumo de combustível. Eu falo em 8%, Léo, desculpe, mas já se tornou lugar comum. Já lemos e vimos os 8% em várias bocas, vamos dizer assim. Mas eu saliento que os nossos 8% são depois de uma jornada, nos últimos três anos, onde nós entregamos já 20% de redução de custo. Quando nós migramos da linha PGR para a linha NTG, nós já fomos com 12%. Depois o acelerador inteligente, o Active Cruise, levamos para 20%. Agora é 8% mais os 20%. Então, efetivamente, em três anos, nós estamos entregando um produto muito mais eficiente, em termos de energia, com uma redução de custo muito sensível, e contrapartida da redução de consumo de combustível, além da redução do gasto, é a redução das emissões de CO2. Então, sustentabilidade na veia, a linha Super. Temos outras melhorias, chassi com mais possibilidades de mobilidade de tanques, que dá uma maior adaptabilidade do caminhão ao seu implemento, e também uma administração melhor do entre-eixo, que também contribui para a distribuição de carga. Nós temos um ADAS 2.0, que além do LDW, que já temos há algum tempo, recebe sensores laterais de presença, diminuindo muito o ponto cego dos caminhões, contribuindo muito para a segurança da operação. Além do conforto da cabine, que já é conhecida. Então, conforto, segurança, redução de consumo de combustível, redução de emissões de CO2, melhoria, aumento dos tempos de troca de óleo, maior disponibilidade, e também temos os planos de serviço, que são os tradicionais, na sua edição já para a gama Super, que entregam uma manutenção à medida, no momento certo, com plano flex, que contribui também para maximizar o tempo necessário para fazer a manutenção. Então, nós temos aí o momento ideal para a troca de óleo, e como nós usamos muita conectividade para fazer a gestão desse processo, nosso concessionário é previamente informado automaticamente do caminhão que vai fazer a manutenção, quando ele vai fazer a manutenção, e se prepara de tal forma a receber, com uma janela de tempo já calculada, para diminuir ao máximo a parada na oficina. Mais uma vez, aumenta a disponibilidade. Então, o que nós estamos apresentando na FENATRAN são mais produtos e serviços para sustentar a nossa proposta maior, que é contribuir para a transformação do sistema para ser mais sustentável em todos os aspectos, ambiental, econômico e social. E a gente esteve junto lá na Alemanha, no IAA, e uma amostra de que o mercado brasileiro está tão importante no radar da Scania, do mundo Scania, é que, menos de um ano depois do lançamento da plataforma Super, lá no mundo, lá na Europa, chegou ao Brasil, e com as características, realmente, de inovação, aquilo que vocês disseram. O maior esforço, o último grande esforço de engenharia da Scania em relação ao motor de combustão interna movida a diesel. Exatamente, Léo. Foram oito meses, precisamente, do lançamento da plataforma completa na Europa, pelo lançamento no Brasil, toda ela produzida no Brasil. Motor, caixas de câmbio, eixos, ao mesmo tempo que nós estamos produzindo na Europa, nós estamos, um tempo recorde, já prontos para produzir aqui no Brasil. E, efetivamente, esse motor é o motor que a gente conheça, o último motor mais moderno desenvolvido de combustão interna. tem tecnologias muito inovadoras que garantem essa redução potente de combustível, redução de CO2 e maior disponibilidade do produto. Pessoal, e olha, a plataforma Super é só a ponta do iceberg, viu? Porque a Scania tem muitos outros produtos que estão aqui em exibição na Finatran. Para começar, a linha de caminhões movidos a gás, que já se consolidaram aqui, né? A Scania foi a primeira fabricante do Brasil a trazer esse tipo de tecnologia, esse tipo de busca pelo combustível alternativo. Tem também os motores clássicos da nova geração, que são agora a Euro 6. E também tem a cereja do bolo, porque agora a Scania está produzindo no Brasil o caminhão mais potente do mundo, feito em série, que é o 770 V8, que, inclusive, já tem um vendido aí, né? Isso aí, Léo. Nós demoramos um pouco para trazer ao Brasil essa novidade. Conseguimos fazer a adequação do produto à regulamentação brasileira. O V8 com 770 cavalos, né? 6 por 2. É o motor mais potente do mundo. E, você vai falar, mas para quê? A experiência que nós temos de outros países, e aqui no Brasil, pelo conhecimento que a gente tem as aplicações possíveis, nós vemos nichos de mercado, onde a velocidade média tem que ser alta, produtos com entrega urgente, cargas pesadas, onde com o motor V8, com essa potência, nós conseguimos reduzir muito o tempo da viagem e diminuir o consumo de combustível. Então, não é um mercado amplo, mas tem uma aplicação, tem nichos específicos que vão, certamente, considerar esse produto como sendo a melhor solução. E a gente conversou com a Renata Campos sobre essa nova solução da Scania para aquisição, para ter acesso ao veículo, que é a locação, com os caminhões conectados também, né? É isso aí, Léo. Então, além do financiamento tradicional, através do nosso banco, Finame e CDC, além do consórcio nacional Scania, uma segurança da montadora com relação às operações de consórcio, nós temos agora a possibilidade de adquisição via locação. Alguns mercados, alguns segmentos de mercado, já começam a mostrar uma compatibilidade muito grande com a locação, e a locação não é do caminhão, a locação é da solução completa. É o caminhão, todo o pacote de serviços, toda a conectividade e o benefício da conectividade, que é a gestão da operação, para tirar o melhor da máquina, capacitando mais o motorista, e fazer uso e benefício do consumo de combustível. Então, a locação da solução entrega método adequado à operação de aquisição, programa de manutenção completo executado pelas concessionárias Scania, todo o pacote de conectividade e a gestão da operação, para aumentar e melhorar a utilização da máquina e mais redução de combustível. O seguro, se for necessário, que o cliente tenha através da nossa corretora de seguro. A preocupação do transportador vai ser transportar e contratar motorista. O resto, a Scania faz. Pessoal, produto novo, nova plataforma, eles trouxeram algumas tecnologias também, como, por exemplo, o novo sistema de sucção do diesel no tanque, que não deixa de desperdiçar. Plataforma super, ou seja, tem muita coisa, muito conteúdo da Scania para você conhecer aqui na Fenatran e aqui no Transporta Brasil a gente vai trazer para você tudo completo, para você não perder nenhum detalhe. Você que está em São Paulo, vem para cá, no SP Expo, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1.5 e você que não tem como vir, acompanha aqui na TV Transporta Brasil. Você que transporta Brasil de verdade, deixa aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho, se inscreve aqui no nosso canal e não se esqueça de transportar o Brasil com carinho, com responsabilidade e com segurança. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho